Música Bancada Senar Terros, o governo atorradia mecanismo distribuição for subsídio para o povo Kik. Nono governo constitucional assinou na contrato a empresa Kreatifura no Alfa Dili. Ato continua a fazer o governo subsidia e o mercado, onde atende a necessidade de população. No Bancada Senar Terros, o governo atorradia mecanismo de distribuição for subsídio para o governo subsidia, mas durante o processo de distribuição for subsídio para o povo. Se o governo e a política continuam, significa que a necessidade de subsídio para o povo continua. Agora, esse problema é que a gente não tem mecanismos que precisam, simplifica que a mecanismos que precisam atorradia, mas se a decisão de a gente tem que continuar o subsídio para o povo, a gente não tem que continuar. O governo tenta ter mecanismos de SIRNB durante essa preocupação pública e o processo de distribuição, e o processo de enxame que identifica o mercado de SIRNB precisa de intervenção, o subsídio, o subsídio, nem o técnico de SIRNB precisa de atender. O contrato do Ministério do Comércio e Indústria, o empresa Rua Hanessan, criou a Tecfura, a Cefam Fos, o subsídio, a marca Beruan Mera, Kilograma Runulo e a Dili, o Fulim Dolar Sanulo, no município Fulim Dolar San Luis San Rua. Além de Né, empresa Alfa Dili, Cefam Fos, o Kilograma Runulo Reis em Lima, o Fulim Dolar San Luis San Ida Centavos Lima Nulo. Adriano Vertial, Zayme dos Santos, GmN.